Glória a Deus, vamos ler o nosso texto base da aula de hoje, ele está aqui em Jeremias 29,11, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, amém? Quando nós lemos esse texto, ou ouvimos falar desse texto, o que nós pensamos? Qual a primeira coisa que vem à nossa mente? Que Deus está repreendendo o profeta e dizendo, cara, você está viajando e eu tenho um pensamento maior que o seu, é verdade ou não é? Se a gente lê esse texto isoladamente, é isso que vem na nossa cabeça, o profeta está viajando meio que tipo, ó vida, ó céus, que infelicidade, e Deus está dizendo, meu, eu penso melhor que você, minha ideia é maior, só que esse texto ele não está isolado, esse texto na verdade, é uma carta que o próprio profeta está escrevendo para os cativos da Babilônia, e não é Deus repreendendo, mas é Deus encorajando, diga, hoje é uma noite de encorajamento, papai não está bravo, beleza? Deus não está bravo com você, mas Deus quer te encorajar e dizer, cara, está difícil, eu sei, mas eu tenho uma ideia melhor que vai te ajudar a chegar onde você quer? Quantos estão entendendo isso? Ou seja, Deus não está bravo dizendo, ô mané, Deus só está dizendo, você é melhor que isso, e eu tenho ideias melhores para você, hoje o que nós vamos ter? Primeiro, panorama do tempo que nós estamos vivendo, em segundo lugar, nós vamos ter a transição do mês que nós estamos passando espiritual hoje, depois nós vamos ter os segredos desse mês, em quarto lugar nós vamos ter a batalha da mente, porque não é isso que Deus está falando, eu que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, e por último, nós vamos fazer um ato profético na cabeça do mês, tá bom? Então é isso que a gente vai trabalhar hoje, porque hoje é um Rosh Kodesh, diga Rosh Kodesh. O que quer dizer Rosh Kodesh? Cabeça do mês. Hoje é o primeiro dia de um mês espiritual, é isso que a gente vai ver, tá? Pai querido, fala conosco e nos marca para pensarmos como o Senhor pensa, falarmos como o Senhor fala e nós tomamos as decisões de acordo com as Suas ideias e não mais as nossas, em nome de Jesus. Posso ouvir, amém? O nome da aula de hoje então é, ouvir e pensar com a marca do rei do reino. Ouvir e pensar com a marca do rei do reino. Você já parou para pensar quantas vezes você está pensando de um jeito diferente do que Jesus pensa? Alô? Você já parou para pensar quantas vezes nós nos dizemos cristãos, dizemos eu sou cristão, mas as minhas ideias não batem com as ideias de Jesus? Outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo isso. Não, ó, eu sei que é errado, mas se me fizerem um convite eu vou fazer. Hã? É tipo, o quê? Eu sei que meu pai não quer, mas se me oferecerem eu vou fumar. Eu sei que minha mãe não quer, mas se o cara der mole eu vou chupar. É, pois é. Acho que eu chamei a atenção de alguém. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? É sobre isso que nós vamos tratar. Quando nossas ideias não batem com as ideias de Deus, elas estão marcadas por um outro pensamento. Por uma outra marca. E nós precisamos ter nossa mente marcada pela mente de Cristo. Posso ouvir, amém? Porque se eu sou cristão, e diga para o seu vizinho, eu sou cristão. Ou seja, se eu sou cristão, diga eu sou cristão. Mais uma vez, se eu sou cristão, diga eu sou cristão. Eu tenho que pensar como Cristo. As marcas das minhas ideias são as marcas de Cristo. E é isso que a gente vai tratar nesse primeiro momento. Panorama do tempo que nós estamos vivendo para entender por que que alguns... É os que não vieram, os que não estão assistindo o vídeo. Por que que esse povo pensa e a marca do pensamento dele não é o pensamento de Cristo? Assim como nos dias da Babilônia, lembra que o texto que nós acabamos de ler fala para os cativeiros da Babilônia. A moral, diga moral. A moral e os padrões da sociedade vão de mal a pior. Quantos concordam comigo? Cada dia as coisas estão piores. Quantos já ouviram falar da teoria da janela quebrada? Eu recebi esse texto de um filho espiritual e achei muito bacana. E o resumo dele é o seguinte. Na década de 80, nos Estados Unidos, eles resolveram fazer uma pesquisa e colocaram dois carros de polícia em dois lugares diferentes. Um no Bronx, em Nova York, e outro em Palo Alto, na Califórnia. Imagine você olhando para o mapa dos Estados Unidos, está aqui em Nova York, Califórnia está aqui. Dois extremos, e dois extremos culturais, dois extremos financeiros, totalmente diferentes. Em pouco tempo, o carro em Nova York foi totalmente depredado, a ponto de não sobrar quase nada. Levaram tudo o que podia, o que não podia, quebraram, arrebentaram com o carro. Passaram-se semanas e semanas, o carro em Palo Alto estava intacto. Eu morei ao lado de Palo Alto, quando eu fui estudar nos Estados Unidos. Então, eu tive o privilégio de conhecer esses dois lugares. Conheço o Bronx e conheço... Cara, são dois lugares totalmente diferentes. Mas em Palo Alto, o carro estava intacto, só estava como poeira, porque ele estava parado ali. Então, o que aconteceu? Eles resolveram quebrar o vidro da viatura que estava em Palo Alto. Alguém teve a ideia? Depois de semanas, falaram, vamos quebrar o vidro e ver o que acontece? Por conta deles quebrarem o vidro, nos dias que se seguiram, começaram a depredar o carro. Igualzinho foi feito no Bronx. No Bronx, ninguém precisou quebrar, já chegaram arrebentando com tudo. Em Palo Alto, não. Quando quebraram o primeiro vidro, então, daí começaram a deteriorar o carro, destruir o carro e vandalizar o carro. Qual a conclusão que esses caras chegaram? Que um vidro quebrado numa viatura abandonada transmite uma ideia de deterioração, de desinteresse, de despreocupação. Minha irmã, meu irmão, quando alguém olha para você e vê que você não se ama e não se cuida, você está transmitindo essa ideia. Eu vou dizer de outra maneira, você só pode ser abusado porque, primeiro, você abriu a janela para alguém abusar de você. Alguém está me ouvindo? Porque tem gente que vem para o aconselhamento e fala, pastor, eu não aguento mais ser abusado. Sabe por que você está sendo abusado? Ou você está andando com as pessoas erradas, ou você abriu a janela para alguém abusar de você. E nessa noite eu quero profetizar, você vai fechar essa janela e ninguém mais vai abusar de você. Porque só pode abusar de você se você deixar. Que você põe os limites da sua vida. Ninguém mais pode abusar das suas ideias, dos seus sentimentos, das suas finanças, do seu tempo, se você não quiser. Deus te deu um negócio chamado domínio próprio. E domínio próprio não é só para o maconheiro deixar de fumar maconha. Domínio próprio não é só para o cara viciado em pornografia deixar de se masturbar, deixar de sair. Não, domínio próprio também serve para você pôr limites na sua vida e dizer, eu não aceito mais abuso. Quantos podem dizer isso? Eu não aceito mais abuso a partir de hoje. Agora você não precisa brigar com ninguém. A palavra de Deus deixa claro, a palavra branda acalma o furor. Você não precisa xingar a pessoa e gritar. Mas você põe limite. Se alguém começar a gritar com você, você vai falar, por que você está falando alto comigo? Não aceite mais abuso na sua vida. Mas nós precisamos entender que as pessoas não respeitam mais os códigos de convivência, de lei, de normas e regras. Por quê? Porque todo mundo faz. Todo mundo para na vaga do deficiente. Todo mundo para na vaga do idoso. Todo mundo faz. Então eu também vou fazer. Será que tem alguma coisa a ver? Isso é uma pesquisa dos anos 80. E será que isso tem alguma coisa a ver com Babilônia? Que quer dizer confusão. E com a terra que a gente está vivendo hoje. Pensa. Levando a mentalidade do vale tudo. A galera vale tudo. Todo mundo faz. Todo mundo dá um jeitinho. Todo mundo compra sem nota. Hello. Estou falando com alguém? Se eu quero ser cristão, eu tenho que ter a autoridade de Cristo e dizer, aí vem o príncipe desse mundo, ele não tem nada em mim. Então o príncipe do dar o jeitinho não tem nada em mim. Eu e você precisamos entender isso e começar a nos posicionar. Cada novo ataque que a viatura sofre reafirma e multiplica essa ideia até que a escalada de atos cada vez piores se torna incontrolável, desembocando numa violência irracional, ou seja, destrói tudo. O que dá para roubar, rouba, e o que não dá para roubar, destrói. Por quê? A viatura é passiva. A nossa cidade é passiva. A sociedade está passiva. Não é bíblia, mas é bíblico. Quando os bons se calam, os maus prevalecem. Em outras palavras seria, quando os cristãos se calam e não falam a verdade, o maligno pai da mentira prevalece. Olha para o seu vizinho e diga, até quando nós vamos ficar de boca fechada? Está na hora de a gente começar a dizer que isso não é normal. Baseado nessa experiência, foi desenvolvida a teoria das janelas quebradas, que conclui que o delito é maior nas zonas onde o descuido, a sujeira, a desordem e o maltrato são maiores. Se nós olharmos para nós mesmos, quanto mais você se descuida, mais os outros vão abusar de você. Se você cuida de você, as pessoas vão olhar, opa, essa pessoa está bem cuidada. Se se parte um vidro de uma janela de um edifício, muito rapidamente estarão partidos todos os demais vidros. Opa, tem um vidro quebrado, ninguém importa, vou quebrar o próximo. Essa é a ideia. Um para no lugar errado, todo mundo para no lugar errado. Se uma comunidade exibe sinais de deterioração e isso parece não importar para ninguém, então ali se gerará o delito. Todo mundo faz assim. Diga, eu não sou todo mundo. Eu sou único. E Jesus morreu na cruz por você, único. Então não haja como todo mundo. Então nós poderíamos dizer que aqui cabe bem o texto. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você todo dia está numa conversa e a pessoa fala a coisa errada e você não reage, vai ser normal e cada dia vai ter conversa pior. Maurício, como que eu vou reagir no meu trabalho e vou xingar os outros? Não. Você pede licença. Se todo mundo está falando que adulterar é normal e para você não é normal, você não precisa fazer cara feia, amarrar as pessoas. Você só precisa se levantar e falar, eu não participo disso com licença. A sua cara tem que demonstrar que você não está feliz com aquilo. Quando o cara chega falando que pegou a mulher dos outros, quando a menina chega falando que pegou o marido da outra, você precisa se posicionar, porque senão você é o próximo da fila. Quantos estão me ouvindo? Sal incomoda, luz incomoda. Pergunta para o seu vizinho, você está incomodando? Você está marcando os lugares onde você vai ou você está sendo marcado nos lugares que você vai? Porque de duas uma, ou você sai daqui convicto que você nasceu para marcar a sociedade com o sal e com a luz? Ou você sai daqui cantando o hino? Vida de gado, povo marcado, povo feliz. Vira para o seu vizinho e diga, e aí? Vai mugir? Ou vai marcar a sociedade? Porque na sociedade ou você é marca ou você é marcado. E Deus deu para os filhos dele domínio. Deus deu para os filhos dele autoridade. Deus deu para os filhos dele poder. E você fica aí, muuuu. Como assim, Maurício? A nossa boca fala do que o coração está cheio. A minha boca só fala do que está cheio o meu coração. E por sua vez, o meu coração, ele só está cheio daquilo que eu ouvi e do que eu vi. A minha mente está cheia de informação que eu vi e que eu ouvi. Quanto tempo você está gastando lendo a Bíblia? Quanto tempo você está gastando adorando e vendo o céu? Quanto tempo você está gastando aos pés de Jesus? Quanto tempo você está querendo ouvir o céu? E quanto tempo você está gastando no Facebook e Instagram? Quanto tempo você está gastando vendo a vida dos outros? Que os dias são maus, a gente está cansado de saber. O problema é que se não fizermos nada, as coisas vão piorar mais ainda. Então, não me venha com essa história. Não, eu vou ficar aqui na minha, porque se eu não fizer nada... Não, se eu não fizer nada, um dia Jesus vai falar, o que você fez? Não, Senhor, eu não fiz nada. Aparta-te de mim, maldito. Porque eu te fiz sal e luz, e você não fez nada. Gente, é horrível. Quantos gostam de entrar num lugar, acender a luz e a luz não acender? Sabe o que a sociedade espera de você? Sabe o que até Satanás espera de você? Que você seja luz. É normal luz ser luz. Vira para a luz que está do seu lado e diga, seja normal. Mente sobrenatural. O que é isso, Maurício? Seja normal, mente sobrenatural. Você nasceu para ser sobrenatural. Você entregou a vida para Jesus. É normal. E a expectativa das pessoas não é outra. Que você faça a cara feia diante de piadas sujas. Diante de palavrões. Diante de coisas erradas. É normal para você isso. Ou deveria ser. Você se posicionar contra o adultério, contra o abuso. Quantos estão entendendo? Tem que ser normal para a gente, senão a sociedade vai continuar de mal. Fruto da própria pesquisa nos Estados Unidos, surgiu então, em Nova York, tolerância zero. Queridos, tolerância zero não quer dizer tolerância zero em relação a espancar ou linchar a pessoa que errou. Mas é tolerância zero ao erro. Diga, eu amo o pecador. Mas eu odeio o pecado. Sabe por que eu odeio o pecado, querido? E não é pecado odiar o pecado? Porque Deus também odeia o pecado. Você sabe por que Deus odeia o pecado? Porque o pecado me separa dele. E Deus não quer ficar separado da gente. Eu amo quando a gente vai lendo ali, e aquele cântico do noivo para a noiva, da noiva para o noivo, e de repente diz o seguinte, eu sou do meu amado. E ele tem saudades de mim. Eu estava batendo um papo com um novo amigo que eu fiz, ali em Londrina, e ele começou a me mandar um monte de vídeos, e alguns deles são frutos da conversa. Ele falou, cara, eu já preguei sobre isso, eu tenho estudado algumas coisas. E uma das coisas que eu tenho estudado bastante é sobre essa geração que só quer a presença, só quer o fogo. Eu quero um avivamento contínuo. Eu quero trabalhar por isso. Eu não vou me cansar. Eu vou até o último dia da minha vida. Eu quero ver uma geração que não vive de congresso em congresso, de hangar em hangar, de culto em culto, de escola em escola. Mas uma geração que é normal sair na rua e profetizar, é normal sair na rua e curar enfermos, é normal sair na rua e ganhar almas todo dia. Mas eu tenho estudado os vilões disso. E um dos maiores vilões disso é se conformar com a presença. Quando eu me conformo com a presença, eu desprezo a intimidade. E é uma frase que um monte de pregador já falou. E eu tenho estudado muito sobre isso. E outro dia eu falei aqui. Quantos conhecem a Neuza? Lembra disso? A doutora Neuza de Tioca? E de verdade, pouquíssimas pessoas a conhecem. Todo mundo sabe quem ela é. Então hoje eu faço outra pergunta. Quantos estão na minha presença hoje? Levanta a mão. Quem está na minha presença? Você está aqui? Está aqui? Quem não está aqui? Se você está aqui, você está na minha presença. Agora poucos de vocês têm intimidade comigo. Jesus está aqui. Todos estão na presença de Jesus. Mas poucos têm intimidade com Jesus. Jesus não pode entrar em algumas áreas da vida de algumas pessoas aqui. Mas por que ele não pode? Porque ele não tem poder? Não, porque você não quer que ele entre. E ele é educado. Por isso ele está à porta nessa noite e bate. E está pedindo. Deixa eu entrar e botar em ordem isso. Deixa eu botar em ordem esse pensamento seu. Deixa eu botar em ordem essa ideia sua. Deixa eu marcar você de novo com a minha intimidade. Não só presença. Porque presença até o bêbado sente. Eu lembro quando eu fui pregar na Praia Grande, Santos, no litoral sul, aqui de São Paulo. Nós tínhamos um ônibus. E emprestamos um ônibus para a Jocum. E eu fui tocar com a Jocum. Acabei pregando. E eu estava lá. E aí no caminho, saindo da ilha Porchat, nós vimos uns bêbados. Eu falei para o motorista, para. Como o ônibus era da minha família, eu tinha autoridade de mandar parar. Diga, o filho tem autoridade quando o pai dá. E aí eu mandei os bêbados entrarem. E eu comecei a pregar para os bêbados. E quando eu comecei, porque Deus amou o bêbado. O bônus de tal vareira. Que Deus, seu filho. Estou até arrepiado. Até o bêbado sente a presença. O problema é que ele não tem intimidade. Porque ele não deixa o vinho novo entrar nele. Ele quer que a cachaça fique lá dentro. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu e você precisamos entender isso aqui. Que nós vamos começar a ter tolerância zero na nossa vida quanto ao pecado. Você tem que abominar o pecado, odiar o pecado. Minha pergunta nesse ponto um aqui é. O que faremos? O que faremos? A outra palavra que eu tenho estudado muito é sobre grande igreja e igreja grande. Nem toda grande igreja é uma igreja grande. E nem toda igreja grande é uma grande igreja. Ora, isso que você quer dizer. Porque uma igreja grande é conhecida pelos números. Milhares de membros, milhões de reais. Mas, às vezes, uma igreja de 100 pessoas faz um impacto muito maior. Alimenta muito mais os pobres. Faz muito mais missões. Maurício, então, o que nós vamos ser? Uma grande igreja grande, em nome de Jesus. Esse é o nosso alvo. Eu tenho seguido alguns caras, irmãos em Cris, pastores de mega igrejas. Eu tenho admirado como uma igreja grande pode ser uma grande igreja. É uma igreja de mais de 40 mil membros que investe mais de 200 milhões de dólares por ano. Em missões e para cuidar de pobres. Ah, Maurício, mas são 40 mil pessoas. Isso não é normal nos Estados Unidos. Eu tenho um casal que eu andei com eles um tempo. Wesley Campbell e Stace Campbell. Eles já estiveram em casa. Nós tivemos um bom relacionamento durante um tempo. Via Lou Ingo. E esse cara, Wesley Campbell, ele tinha uma grande igreja, ou uma igreja grande, no Canadá. E eram alguns milhares de membros. Só que ele via, todo ano, no final do ano, eles tinham investido pouco mais de 20, 30 mil dólares em missões e em ajudar o pobre. Ele resolveu entregar a igreja para o presbitério, o terreno que era do pai dele. Ele abriu mão de tudo. E abriu um ministério com cinco pessoas. Ele, a mulher e mais três pessoas. No ano seguinte, no mesmo ano, ou seja, durante os próximos 12 meses, enquanto aquela igreja de milhares de pessoas estava dando 20, 30 mil dólares no máximo, ele levantou 2 milhões de dólares para servir os pobres e fazer missões. Com cinco pessoas. Nós não vamos ter que chegar a cinco pessoas. Nós vamos continuar crescendo. Por isso, o ano que vem faz parte do nosso calendário um congresso de missões. Já estou te adiantando o que vai ser em novembro o nosso congresso da família. Então, guarde essa data. 15 de novembro, no feriado, nós vamos ter a última reunião tática da família, ou seja, estratégica de todos os voluntários, como nós tivemos. Mas vai ser um congresso aberto para toda a família lá em São José, onde nós vamos estar lançando a agenda do ano. E na agenda do ano, a partir de 2019, nós vamos ter três viagens missionárias. Uma para o Nordeste, uma para Chile e Peru, em regiões pobres, e outra para a Índia. Maurício, mas como é que eu faço para fazer parte disso? Nós vamos começar a te informar. Comece a guardar dinheiro. Por quê? Ninguém vai pagar para você ser missionário. Como dizia Renê Terranova, se você acha que tem um chamado, mas não tem ninguém que investe no seu chamado, você ainda não tem um chamado ou não foi achado. Porque se você acha que tem um chamado, alguém tem que acreditar no seu chamado. Agora, se você não consegue vender o seu próprio chamado para ninguém, quem é que vai acreditar em você? Então, comece a dizer para alguém. Maurício, quanto eu preciso? No mínimo, 300 reais por mês para juntar o dinheiro para passar 10 dias no Nordeste. Você não vai apenas lá fazer missões, você vai levar dinheiro. Quanto que eu preciso para ir para o Chile e Peru? 450 reais por mês. Quanto que eu preciso para ir para a Índia? 750 reais por mês. Em 12 meses, você paga a viagem, ainda vai deixar dinheiro para as crianças, vai nos lugares e nós vamos estar profetizando e fazendo missões. Maurício, mas só assim a gente vai fazer missões? Não. Tem muitas outras coisas. Porém, nós não vamos mais ficar parados. Quantos estão me ouvindo? Está na hora da gente começar a se mover. Nós vamos crescer. Não vamos parar. Tá? O nosso pequeno começo não se compara em nada com o que Deus quer fazer. Mas a nossa marca não vai ser números apenas. Vão ser grandes números. Porque quando perguntarem quantas pessoas nós somos, nossa resposta não vai ser essa. Nossa resposta vai ser quantas pessoas nós estamos alimentando. Quantos pobres nós estamos tocando. Quantas viúvas nós estamos alimentando. Quantos meninos e meninas nós estamos tocando no Nordeste. na Índia e nos lugares necessitados. Porque o meu desejo é que sempre seja maior do que o número de pessoas que põem as nádegas na nossa cadeira. Porque nós nascemos para marcar a nossa geração. E não para ser marcado mais. Primeiro. Precisamos reconhecer que estamos errados. Quantos reconhecem, depois desses 24 minutos de introdução, um pouco de passividade em relação ao pecado? Levante a mão. Quantos reconhecem que não estão fazendo o que deviam fazer? Levanta a mão. Então diga, Senhor me perdoa. Me ajuda a tirar as nádegas da cadeira. E me diga, contra quem eu estou lutando nessa estação? Em nome de Jesus. Sabe por que, querido? Você não para à toa. Você para porque alguém vai ou te empurrar para fazer o que você não deve fazer, ou vai te deter. Porque quando o inimigo não consegue te deter, ele te empurra para fazer o que não é para fazer. E às vezes até a obra do ministério é fazer o que não é para fazer. Jesus não pregava em todos os lugares. Jesus não curou todos os enfermos. Jesus não ressuscitou todos os mortos. Então você não vai fazer tudo. Então o ativismo também é pecado. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então eu preciso descobrir quem está me paralisando, quem está segurando a minha voz, quem está impedindo a minha luz de brilhar. Porque tem uma guerra. Amém? Quantos creem nisso? Existe uma guerra, e a guerra não é contra a sogra. Amém? A guerra não é contra a Bélgica. Pegaram a bandeira da Alemanha e viraram. Pelo menos não foi 7 a 1. Aleluia. Glória a Deus. Mas gente, o Brasil voltou. Êêê, o Brasil voltou. Ô, o povo trabalha. Você vai no banco, tem gente trabalhando. Né? Você vai em restaurante, tem gente trabalhando. Glória a Deus. Aleluia. Né? Moro, isso é contra futebol? Não. Eu sou contra um país que está num... Aperreio.com.br que a gente está a parar por causa de futebol. E ver 22 caras que ganham mais que a gente. Todo mundo concordou, né? Então vamos continuar. Para isso, para quê? Nós precisamos ir para o ponto 2. Para entender contra quem a gente está lutando. Ou contra quem devemos lutar. Porque também, às vezes, a gente não está lutando porque não sabe quem é. Às vezes a gente fica dando soco no ar porque não sabe quem está brigando com a gente. Então, ponto 2. A transição do mês espiritual. Sabe que dia é hoje? No natural? Sexta-feira, 13. No espiritual, dia 1º de Av. Av. Ou Aba. Sabe o que significa? Estamos hoje em uma troca tremenda de guarda de anjos. Hoje é o dia que montou a anjo da última estação com o anjo da nova e está tudo junto. Hoje é dia legal para fazer oração. Hoje é dia legal para fazer intercessão. Hoje é dia legal para fazer guerra. Porque se tem um dia bíblico que tem mais com a gente do que com os outros. Literalmente, é o dia 1º de cada mês. Que é o dia que junta os anjos das duas estações. Pastor, que negócio é esse de anjo de uma estação e anjo da outra? Simples assim. Diga, só Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Vira para o seu vizinho e diga, sabia que anjo cansa? E tem uns anjos que estão cansados de cuidar do ser. De guardar o ser no semáforo vermelho que você passa. Estão cansados de cuidar do ser que mete o pé na faixa quando está vindo o carro e acha que o carro tem que parar. Tem anjos que estão cansados de tentar resolver o problema seu. Que você está atrasado de ficar amarrando o voo dos outros. Gente, a pior coisa no tráfico aéreo brasileiro é crente. Sempre tem um crente desacertado, atrasado, que ora para o avião atrasar. Quem aí nunca fez isso? Quem já fez? Senhor, dá uma atrasada lá, faz acontecer alguma coisa. É terrível, gente. Toda vez que eu estou dentro do avião, eu falo, Senhor, arranja outro voo para esse crente que está orando, deixa eu viajar. Transição. À medida que o mês termina, os anjos ligados à tarefa do mês vão embora e os anjos do novo mês, da nova estação, descem. Maurício, como você aprendeu isso? Vendo. Vendo como? Todo dia eu via anjos subir e descer e falava, Deus, que barato é esse? Deus disse, começa a contar os dias que eles são. Eu comecei a contar. E todo mês fui anotando. Depois de um bom tempo, eu entendi essa transição. Sete dias antes de virar o mês, começam os anjos da nova estação a chegar. E depois, de hoje em diante, mais sete dias, os anjos da velha estação estão indo embora. Ou seja, chega o momento que os anjos da velha estação e da nova estação estão juntos. Para quê? Para haver uma troca de guarda. Mas a coisa mais legal, você vai ver daqui a pouco e vai pirar o cabeção se é que você gosta desse tipo de coisa. Não ache que são só os anjos de Deus que trocam. Mas os inimigos também trocam. Os demônios também trocam. Pelo calendário do Zodíaco, dia 22 para o dia 23, ou seja, daqui a uns 10 dias, teremos troca de signo. Ou diga, trono maldito. Tá? Nós estamos numa estação de trono maldito. E muda a estação de trono maldito. Maurício, eu não estou entendendo. Não dá para te explicar. Compre o livro Trono sobre Tronos e lê. Beleza? Depois a gente te explica ou pega algum dos líderes e ele vai te explicar que parada é essa. Por isso Deus sempre sai na frente. Você que está assistindo aí pelo nosso canal do YouTube, compre o livro Trono sobre Tronos e compre o livro Tempos e Estações. E então você vai entender melhor o que eu estou te dizendo. Diga, Deus sempre sai na frente. Ou seja, antes de trocar os tronos malditos, Deus já troca a guarda de anjo nosso. E já nos prepara e nos dá uma nova unção para a nova batalha. Antes do inimigo trocar o trono, Deus já está dando a nova unção. Deus está dando as novas armas. Deus está dando os novos segredos. Diga, eu estou aqui para isso hoje. Que eu vou parar de apanhar. Quantos estão cansados de apanhar? Diga, cansei de apanhar. Chegou a minha hora de bater. Amém? Gente, não tem graça a brincadeira. A gente só apanha agora. Vamos brincar também. Chegou a minha vez. Aquele negócio. Bom, tomei injeção. Agora deixa eu dar. É? Chegou a minha vez agora. Vimos no mês passado que o trono que está vigente, ou a operação maldita dessa estação é Lilith. Ela vem trazendo escuridão e vem trazendo um vento estranho. Nós vimos isso há um mês atrás. E ela vem com encantamentos. E com trevas. Lilith opera nos buracos da alma. Diga, nos abismos da alma. Ou seja, os lugares da minha alma e da sua alma, que não são preenchidos pela palavra de Deus e a verdade de Deus, Lilith vem e vem com um sopro. Começa a encher. Foi Lilith que fez um cara que era rei pastar que nem jumento e virar animal. Foi Lilith que enganou uma série de reis na Bíblia. E ela vem com encantamento. Só que ela não trabalha sozinha. Porque ela opera desse jeito para depois entregar para o próximo trono. Apolo. E nós vamos ver isso essa noite. Como o destruidor consegue ter lugar para destruir a gente. Porque primeiro a gente dá lugar para isso aqui. Para áreas de trevas. Diga, Deus é luz. E nele não há trevas alguma. Amém? Isso é Bíblia. Quantos concordam? Quando eu começo a operar no ocultismo. Maurício, o que é operar no ocultismo? Quando eu começo a esconder da minha mãe e do meu pai alguma coisa. Quando eu começo a esconder do pastor alguma coisa. Quando eu começo a esconder do meu patrão alguma coisa. Quando eu começo a esconder do meu líder alguma coisa. Eu estou operando no ocultismo. Porque eu estou ocultando a informação. Eu não menti. Eu só omiti. Alguém já ouviu esse negócio? Sim ou não? Ah, não precisa falar tudo. Não? Então a Bíblia diz o seguinte. Conhecereis a verdade em parte. Em nada sereis liberto. Só quando eu opero na verdade. Eu consigo ter libertação total. Só quando eu vivo na verdade. Eu tenho autoridade para levar a libertação aos outros. Não haja em vossa mente nenhum pensamento. Não haja em vossas emoções nenhum sentimento. Que não vem de Deus. Eu estou trabalhando num caso. Onde um cônjuge. Resolveu brincar de João do Pulo. E. Deu ruim. Mas o deu ruim é porque. Graças a Deus. Deus convenceu. E essa pessoa veio confessar. Não foi pego em flagrante. Alguém diga graças a Deus. O próprio Espírito Santo incomodou. Mas a pessoa estava mais ou menos. E depois de várias ministrações. Tarefas. Essa pessoa está tão incomodada. Falou. Não vejo a hora de contar. Para o meu cônjuge. Eu falei. Seu cônjuge ainda não está pronto. Maurício. Mas se é contra confessar. Na hora errada. Tudo dá errado. Quantos concordam? Quantos concordam? Que até você. Essa santidade. Que sexta-feira. Com o frio que está fazendo. Está na igreja. Se falarem para você. Na hora errada. Você manifesta. Então. Toma cuidado. Com confissão de pecado esquisita. Dica do AP. Nunca confesse para as pessoas. Um pecado pela metade. Marcel. Queria confessar para você. Você me perdoa. Eu confessei alguma coisa? Não. Eu deixei ele intrigado. Do que ele está me pedindo perdão? Outro dia o cara chegou. Pastor. Eu quero confessar. Eu vou te pedir perdão. Você me perdoa? Do que? Não, pastor. Não cabe agora falar. Eu falei. Então. Não cabe agora perdoar. Não, pastor. Se você não perdoar. Você que está com problema. Eu falei. Não, querido. Eu não tenho problema algum. Você que está endemoniado. Não, pastor. Não tem endemoniado. Tem. Do ocultismo. Você está ocultando de mim uma informação. E me intimando. Tentando usar a Bíblia. Fora do contexto. Para me obrigar. Para te dar um perdão. Do que eu não sei. Espera. Perdão quer dizer perda grande. Eu vou perder o direito de te dar um murro na cara. Vou perder o direito de sentar sua cara. No asfalto. Vou perder o direito de até te dar um tiro na cara. Pastor. Você faria isso? Depende do que você vai falar. Vai confessar ou não vai? É, pastor. Veja bem. Não, porque é fácil. O homem perdoa. Do que? Não sei. Para. Então. Não peça perdão. E existe. Gente. Às vezes a pessoa está tarefada. Está num dia ruim. Às vezes a irmã fez pôs maquiagem. Está bonita para você. Mas o marido sabe o demônio. Ou a pessoa que está em casa. Os filhos sabem como é que... Está assim, né? Aí põe aquela maquiagem. Chega aqui para o Senhor, irmão. Shalom. Aleluia. Presta atenção na hora da adoração. Tem gente que fala. Vamos ao melhor momento e o momento mais importante, que é a palavra. Desculpa. Eu não acredito que o melhor momento seja a palavra. Eu acredito que desde o momento que você decide vir para a igreja, é o melhor momento da sua vida. Eu não concordo com essa estultice evangélica que ensinaram para a gente. Então, que saia dessa igreja isso. Nessa igreja não existe o melhor momento. Todo momento é bom. Inclusive por quê? Porque o momento de adorar a Deus não é bom? Só porque é para Deus? Não é para você, egoísta? Alguém está me ouvindo? Vamos para um momento. Não, não, não. Todo momento é um momento importante. Deus já falou comigo e me libertou na hora de adoração. Gente, Deus já ministrou a minha vida na hora de aviso. É. Olhe para o seu vizinho e diga, se você estiver ligado em Deus, até a véia espirrando com a dentadura para fora te cura. Recebeu o cuspe da véia. Estou curando. Cuspe ungido da véia. Aleluia. Mas Jesus não curou com cuspe? Quem disse que a véia não cura com dentadura? Vamos tirar essa porcaria daqui que está feio demais. Vamos lá. O signo do zodíaco é câncer. Gente, é um negócio tão horrível. Quem sou de câncer? Está amarrado, sai de mim. Sou de câncer? Que coisa horrível. Já é um negócio medonho. Mas Lilith também é conhecido como Lua, Isis, Deus a Mãe, Rainha dos Céus. Como que se vence esse troço? E a gente viu isso aqui no aniversário da igreja. Elemento de vitória, vide verdadeira. Ou seja, daqui a pouco nós vamos tomar do fruto da videira. Agora, amado, deixa eu só te explicar uma coisa. Você pode encher a cara de suco de uva, que você não vai vencer, Lilith. Se a água da palavra que é dada para você, diga teoria, não for transformada em vinho, diga prática. O meu papel é te dar água. O seu papel é fazer com que essa água vire vinho dentro de você. O papel de qualquer pregador aqui é te dar água. O seu papel é praticar. Ou seja, o único jeito de você vencer Lilith é ser praticante da palavra. Porque daí você tem o vinho dentro de você. E a videira verdadeira. Sabe o que quer dizer? Jesus está mandando a seiva do Pai para você. E você está vivendo a plenitude da vida do Pai. E aí você vai, porque tem muita vida, vai pipocar com frutos. Diga, fruto é a abundância de vida de uma árvore. Você só pode dar fruto se você tiver muita vida. Se a vida de Cristo estiver em você, você vai dar fruto. Todo mundo está entendendo o que eu estou dizendo? Como é que vence? A unção que Deus colocou para vencer essa porcaria aí está ligada à tribo que vai à frente. É a tribo de Rubem, que é o intercessor. É o cara que chega diante dos irmãos e fala, gente, não mata o Zé, não. E aí ele sai quando ele volta a vender o Zé. Mas pelo menos ele poupou a vida de José. Por isso, Deus perdoa o pecado dele e coloca ele numa posição. Porque se você for olhar o que acontece com ele, olhando aqui para o estandarte dele, volta aqui, tem uma espadazinha. É um cara meio violento. E ele tem um outro pecadozinho que ele subiu na cama de papai. deitou com a concubina do papai. Tá? Então, caralho... Isso quer dizer, não importa o pecado que você tenha cometido, importa se a intercessão de Jesus fizer efeito na sua vida, onde abundou o pecado, superabunda a graça. E a intercessão de Jesus, não é Jesus orando 24 horas. Domingo, o apóstolo Lúcia vai falar sobre isso. Porque tem gente que acha que intercessão é oração. Não, desculpa. Oração é uma coisa, intercessão é outra. Porque Jesus não fica 24 horas falando ó, meu Deus, meu Pai, meu Rei, ó, meu Deus, meu Pai, meu Rei, ó, meu Deus, meu Pai. Não, 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 não. Jesus está fazendo uma intercessão onde o seu caminho cruza com o caminho de Deus e você sai do seu caminho e entra no de Deus. O resto, apóstolo, prega domingo para você, senão ela bate em mim, né? Vamos lá. De acordo com a palavra profética nesse mês, nós vamos, estamos no tempo de renovar a esperança, hein? Por quê? Porque a unção desse mês é a unção de intercessão. Na primeira, primeiro domingo, eu preguei aqui sobre o poder da intercessão. Quantos se lembram disso? Há um poder na intercessão. E nós precisamos pôr em prática esse poder, diariamente. Diariamente, nós podemos fazer o caminho de Deus, cruzar com o caminho de alguém. Nós estávamos em Campos do Jordão agora, no domingo, terminamos de celebrar a festa da nossa casa lá e fomos procurar um lugar para jantar. Gente, a cidade estava assim, não dá para andar. O lugar com menos fila de espera para comer 40 minutos. Um frio abençoado. E o pessoal de Campos do Jordão é legal, porque se está 9 graus, eles botam 5. Gente, você já está sentindo frio. Daí você vê 5 graus, você já fica mais assim. Está mais frio do que você pensa. Porque eles já põem para você sentir mais frio psicológico. Aí eles ficaram lá na porta de um restaurante, eu tentando achar outro restaurante. Resumindo a história, não sei se eles amarraram o que deu ou se desistiram. Duas famílias saíram do caminho e eles entraram. Aí me chamaram. Maurício, vem para cá. Entramos, comemos. Tomei uma sopa de cebola maravilhosa. Foi muito bom. Alguém comeu não sei o quê. Foi legal. Mas o mais legal não é isso. É quando a gente saiu. A gente estava saindo e tinha um rapaz alegre na porta. E o rapaz não é tão rapaz. Tem cara de ser mais velho que eu. Então, era um velho rapaz alegre. E o Benjamim chegou para esse senhor, com uma crise de identidade, vamos chamar assim, e vira para ele e fala assim, você conhece Jesus? E eu já fiquei olhando e falei, cara, o que vai dar? Vai dar porcaria esse negócio? Eu já entrei em língua de emergência. Minha mãe assustou. E o Benjamim, com aquela convicção toda. O cara, não, eu sou católico. Ele falou, não, não falei disso. Perguntei, você conhece Jesus? Porque Jesus me mandou vir aqui e dizer para você que ele quer tirar um fardo das suas costas. Posso te dar um abraço? O Stephen, que eu não sei nome difícil, sobrenome dele. Você sabe, Filipe, o nome? Furtique. É, pois é. Quem sabe daquela igreja Elevation Church? Ele pregou um negócio super bacana, isso está no Instagram dele hoje. Que diz o seguinte, quando o leproso toca em Jesus, Jesus não fica leproso, mas o leproso é curado. Eu vi literalmente essa cena domingo passado. Nós não temos que ter medo, muito menos nojo de nenhum pecador. Nós precisamos amá-los, porque o nosso abraço pode curar alguém. Isso é avivamento contínuo. Já fazia uma hora que a gente ia sair do culto, mais de uma hora. Mas o culto não tinha acabado. Quantos estão entendendo isso? Eu não sei o que aconteceu na vida desse homem. Não é problema meu. O problema do Benjamin era ser o carteiro daquela noite. Era entregar a mensagem aquela noite. Onde você for, não fique parado. Seja a intercessão de Jesus na terra. Faça o caminho daquela pessoa. Encontrar com o caminho de Deus, que é você. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Porém, daqui a pouco, mais ou menos uma semana, entra o trono de Apolo ou Apolion. Então, lembra, Lilith vem trabalhando nos vazios da alma. Diga, vácuos, abismos da alma. Aquela área que você não conta para ninguém. Aquela área que você não resolve. Mas ela prepara o caminho para esse ser, Apolo ou Apolion, ou o destruidor, vir acabar com você. Como é que ele opera? Entrando nos vazios que Lilith deixou, cheio de encantamento e dúvida na sua alma. Maurício, como que eu faço? Toda vez que você tiver uma luta, confesse para alguém. Toda vez que você tiver uma dúvida, procure alguém. Para isso existe um negócio lá do corpo de Cristo. Vai ter sempre alguém para te ajudar. Vira para o seu vizinho e diga, sempre vai ter alguém. Para coçar as suas costas onde você não alcança. Gente, essa foi a melhor figura que Deus me deu sobre pedir oração. Pedir oração para alguém não quer dizer que você está mal, mas quer dizer que você está com um problema que você não consegue resolver e reconhece que o outro consegue. E a pessoa não precisa ser tão habilidosa, só para fazer rec, rec, rec nas suas costas. E a pessoa não precisa ser tão poderosa para dizer, Pai, em nome de Jesus, meu irmão, não conseguiu ouvir a sua voz, mas eu quero ser a tua voz para o meu irmão. Que o caminho dele se encontre com o teu. Sabe o que quer dizer ser intercessor? É fazer isso. Ajudar os caminhos a se encontrarem. Mais detalhes sobre Apolo nós vamos ver na outra aula online, que eu vou dar semana que vem, quarta-feira à tarde, e depois vai ficar no meu Facebook por um tempo. Você vai poder assistir essa aula sobre Apolo e como a gente vai lutar contra Apolo. Beleza? Então a gente já sabe contra quem está lutando. Porém, agora a gente precisa lutar contra quem prepara o caminho para Apolo. E aí, Maurício, o que a gente faz? O que interessa para nós é hoje como está a nossa alma. Em outras palavras, como estão os seus pensamentos, como é que está a sua vontade, como é que estão os seus desejos, como é que estão os seus sentimentos. Maurício, me explica esse negócio de como é que está a sua vontade. querido, eu não estou falando de clima, está frio, eu gosto de ficar debaixo do edredom, ainda mais com a minha mulher cheirosa do lado, é melhor ainda, tranco a porta para o menino não bater. é muito bom, gente, mas não é disso que eu estou falando. Ainda mais que acabou a Copa, graças a Deus, pelo menos para nós, então a minha mulher não fica vendo 22 homens correndo para lá e para cá, gritando, atrapalhando a gente no banheiro, não é, beijando. Ah, gol, gol de quem? Gol de quê? Para. Está doida? Sai dela doida. Às vezes você dorme, não sabe com quem você está dormindo, fala, meu Deus, quem é que está aqui? Quem é você? Mas eu estou falando de como é que está a sua vontade. Você está com vontade? Do quê? Gente, você acha, eu venho aqui e falo, olha, eu faço ginástica, eu já fiz quatro dias de ginástica essa semana, amanhã é o último dia da semana, eu vou fazer o quinto dia. Você acha que todo dia eu acordo assim, ah, eu sou o atleta de Cristo. Não, gente, tem dia que eu olho assim, para aquela esteira, eu falo, marvada. Dá vontade de ligar ela e deixar ela andando sozinha. Bota 20 por hora, corre aí para mim, tomando um milkshake de Nutella. Aí o que acontece? Eu vou ser o próprio fariseu da igreja. Não entro e não deixo os outros entrar. Está gordo, entala na porta. Sai, pastor. Então, não é todo dia que eu estou com vontade de orar. Não é todo dia que eu estou com vontade de perdoar. Hello? Gente, vai esvaziar a igreja. O pastor está em pecado, meu Deus. Não, querido. Se você não for sincero com as suas próprias guerras, Deus não vai te acusar, porque o acusador é o outro, é o inimigo. O Espírito Santo está intercedendo por você, agora dentro de você, dizendo, vai, filho de uma água, confessa logo. Espírito Santo está doido para se manifestar em você e através de você, só que você precisa dar uma olhada. Quais são os pensamentos que você está tendo? Quais são as vontades que você está tendo? Os desejos? Quais os desejos que te movem? Quais os sentimentos que estão dentro de você? Você consegue falar de alguém que te machucou sem reviver a raiva? Você quer testar se alguém perdoou? Pede para a pessoa contar a história de novo. Se ela revive tudo aquilo, você fala, tem um band-aid em cima do câncer. Cara, a pessoa, ninguém, pô, para. Tem coisas que eu sei que ainda não estão totalmente tratadas na minha vida, que eu peço, por favor, não me provoque. Porque se eu contar a história, manifesta. Maurício, o que você está fazendo? Eu estou tratando. Tem coisas que não demoram um dia para curar, não, gente. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Se Jesus, que é perfeito, teve que fazer as orações para aquele cara ser curado, você imagine eu num processo com uma igreja imperfeita. Maurício, você está falando de quem? Estou falando de nós, do corpo de Cristo, de qualquer ministro do Evangelho que ora por mim e por você. É um processo. Eu preciso tirar o curativo, pôr de novo. Tem vezes que é instantâneo, mas dependendo da profundidade, da ferida, demora um tempo para a gente perdoar. Sabe por que tem gente que sai de igreja, dez anos depois está falando mal da igreja ainda? Porque não exercitou ser curado todos os dias. Você quer um jeito de ser curado de quem te feriu? Faz um jejum. Pela vida daquela pessoa, não por você. Faz um jejum. Fala, Senhor, eu estou fazendo um jejum. E eu vou orar todo dia, 40 minutos. Gente, rapidinho, você vai querer perdoar. Faz um voto de orar. Uma hora por dia de joelhos por aquela pessoa. Terceiro dia você já está assim, Senhor, está tudo resolvido. É sério. Experimenta orar de verdade. Você vai ser curado de dentro, para fora. Pois, com eles, nós tomamos decisões. Com a nossa vontade, nossos desejos, sentimentos e pensamentos. Eu resumi muitos outros pontos, mas esses quatro são importantes. A maneira que está a sua vontade e os seus desejos, determina a decisão que você toma. Você já notou que quando você vai fazer compra, com fome, você compra errado? Porque o seu desejo está para qualquer coisa. Você está comendo até barata, que está voando, rapaz. Olha, você olha o rótulo, começa a lamber o rótulo. Você tem que tomar cuidado na hora de tomar a decisão. Seus desejos têm que estar saciados em Deus. Suas vontades têm que estar cativa à vontade de Jesus. Seus sentimentos têm que estar tratados. Seus pensamentos têm que estar cativos na obediência de Cristo. E aí você toma a decisão correta. Quantos aqui já tomaram a decisão errada? Está aprendendo alguma coisa? Porque se você não fizer isso, vai entrar o vazio da sua alma. E na hora de você tomar a decisão, você não vai tomar a decisão do jeito certo. Você vai tomar a decisão pela ira, pela vingança, pela fome de poder, pelo desejo de sucesso. Mas, Maurício, é pecado ser famoso? Não. Jesus se tornou famoso. E a Bíblia diz que a fama dele corria. E Jesus nunca pecou. Mas Jesus nunca correu atrás de fama. É pecado você correr atrás de ser famoso. Agora, se Deus promove você, é porque você se humilhou. Porque a Bíblia diz que só tem um jeito de você ser exaltado. Se humilhando. Os humilhados serão exaltados. Como é que o inimigo nos destrói, então? Marcando nossos pensamentos com ideias de destruição. Ih, nunca vai dar certo. Ah, meu Deus, eu não vou conseguir. Ah, não, minha família não está. Põe a mão no teu coração e na sua cabeça. E diz, Senhor, nos próximos 30 dias, eu peço que o teu Espírito Santo me ajude e me mostre no meu coração e na minha mente todos os desejos e vontades, sentimentos e pensamentos que não vêm do Senhor, mas tem marcado a minha história. A tua palavra diz que os teus pensamentos são mais altos que os meus e que eu devo ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, hoje, eu aplico essa palavra na minha vida e eu peço que nos próximos dias o Senhor vá fazendo uma troca na minha alma, preenchendo os vazios, aquilo que talvez meus pais deveriam ter preenchido com afirmação, com amor, com correção e eles não fizeram. Eu decido perdoar nessa noite, mas eu tenho um bom, bom Pai. Preenche, Senhor, reafirmando a minha identidade em Cristo. Preenche, Senhor, reafirmando os teus pensamentos em mim. Toma posse de tudo na minha vida. Não haja um lugar secreto que eu tente esconder do Senhor, mas enche-me dos teus sonhos, planos, ideias, projetos, desejos, vontades, pensamentos, sentimentos, e eu te glorifique em tudo, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Amém. Maurício, por que você não fez uma oração mais de guerra? Senhor! Sabe por quê, queridos? Muitos aqui foram machucados desse jeito. E essa oração não é contra o diabo. Essa oração é de cura para você. Então, quando a gente fala com o diabo, a gente é agressivo. Mas quando a gente está falando com gente que já foi arregaçado, você vai gritar para quê? Porque Deus não vai vir. Deus vai falar carinhosamente com você. Aquilo que teu pai não te disse, aquilo que tua mãe não te disse. Alguns, nos próximos 20, 30 dias, vão sentir o beijo do pai à noite. Alguns, nos próximos 20, 30 dias, vão acordar com o travesseiro molhado, e você vai falar, eu chorei à noite. Não. É o orvalho do novo dia que está nascendo para você. Alguns vão ser levados ao jardim. Maurício, o que você está fazendo? Eu estou profetizando. Você não entendeu? Leia o GC aqui, hora da profecia. Alguns aqui, de madrugada, vão acordar e perder o sono, vão dizer o que é. Papai vai te chamar para a sala, para o banheiro, para qualquer lugar, para a varanda, para ter um tempo com você. Tempo que teu pai e tua mãe nunca tiveram. Papai vai ter com você. E reafirmar quem você é. Seu pai não precisa ter sido adúltero, seu pai não precisa ter sido violento. Só o fato do teu pai não ter falado para você o que você precisava quando você era criança, já dá um vazio na tua alma. Só o fato da tua mãe não ter falado o que ela precisava falar, para a tua alma estar cheia de segurança, já dá um vazio na tua alma. O Espírito Santo doce vai vir. E vai entrar e permear toda a sua alma. E começar a encher você daquilo que você precisaria já ter nessa idade que você tem. Por isso que às vezes você tem atitudes que a tua mulher olha para você e vai cair que nem um menino. Porque você ficou preso lá. Mas eu declaro que começa um acelerar de maturidade na sua vida. Porque papai vai te visitar, o Espírito Santo vai te visitar, e ele vai trabalhar nos vazios da tua alma até encher a tua alma. Até você se tornar varoa perfeita, varão perfeito. Até você se tornar a estatura de Cristo. Porque quando você andar nas ruas, você não vai ser mais marcado. quando você andar na sociedade, quando alguém te desprezar, você não vai ser mais marcado. Mas você vai marcar as pessoas com amor. como eu disse, hoje é dia primeiro de ave. É o primeiro dia de um novo mês. Mas, por que isso é importante? Da mesma maneira, ou da mesma sorte, no dia da vossa alegria, nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos e vos serão por lembrança e vos serão por lembrança perante o vosso Deus, eu, o Senhor, vosso Deus. O que o Senhor está dizendo aqui? Ele está dizendo que existem dias de alegria, diga, festas bíblicas. Dias de solenidades, diga, momentos especiais. E no princípio dos vossos meses. O que Deus está falando? Ele está colocando o princípio do mês tão importante quanto as festas bíblicas ou dias especiais. Todo início de mês é um dia especial. Quem disse? Deus. Hoje é um dia especial no calendário de Deus. Não é porque nós marcamos o culto toda sexta-feira, é porque Deus marcou hoje como um dia especial. É um dia que Ele manda tocar trombeta para que haja um memorial. Hoje é o dia que Deus marca um memorial tanto no espiritual como no natural na sua vida. Você veio talvez sem saber o que era, porque você viu no Facebook ou porque você vem toda sexta-feira, mas algo Deus já tinha planejado e tramado para marcar você. E está marcado hoje no calendário do céu e da terra que você está celebrando o início de mês. Sua vida não vai ser mais a mesa não porque você ouviu o Maurício. Sua vida não vai ser mais a mesa não porque você veio em um prédio no Dr. Clementino. Sua vida não vai ser mais a mesa porque Deus marcou uma data e você querendo ou sem querer entrou e você vai começar a entender que Deus quer pôr mais coisa dentro de você do que você imagina. Basta você se abrir. E um monte de ideia errada que você tinha você não vai ter mais porque não tem lugar para a ideia errada e a ideia certa junto. À medida que você se encher de Deus não tem como o inimigo te encher mais. Olha para o seu inimigo e diga o inimigo vai parar de te encher, cara. Mês de ave. Quinto mês do calendário bíblico de acordo com Êxodo 12.2 Lá em Êxodo 12.2 começa um calendário na Páscoa vem o primeiro mês segundo mês terceiro mês quarto mês nós acabamos de sair tamuz e agora nós entramos no quinto mês o mês de ave. Esse mês o nome dele significa pai. É a palavra pai. Tá? No mês de ave temos registros que nos dão um grande alerta na Bíblia. Diga para o seu vizinho qual pai você está ouvindo? Porque se é um mês que o nome é pai tem dois pais na Bíblia o pai da verdade e o pai da mentira. Dependendo do pai que você ouve é a reação que você tem. Quem ouve o pai da verdade tem fé. Quem ouve o pai da mentira tem medo. Tá aprendendo alguma coisa ou lembrando alguma coisa? Quem você tá ouvindo? Foi no dia nove do mês ave que os dez espias falaram mal da terra prometida. Quem esses caras ouviram? O pai da verdade ou o pai da mentira? Ou seja foi no dia nove desse mês que Deus queria mostrar toda a riqueza da terra que os espias poderiam voltar e porque dois caras voltaram dizendo vamos lá vamos arregaçar e dez voltaram ixi o negócio tá ruim rapaz os caras são gigantes nós vamos ser comidos dez ouviram o pai da mentira porque tinham vazios na alma mas dois que ficavam perto da tenda que serviam Moisés que estavam juntos não tinha espaço na mente no coração deles pra outro pensamento a não ser o de Deus qual foi a palavra de José e Caleb eia vamos entrar e vamos arregaçar nós vamos comer frito esses caras isso daí não passa como é que chama aquele negócio que o pessoal faz até farinha issá só o pessoal do interior conhece issá gente desculpa vocês são da capital não existe issá a fumaça matou toda issá mas alguém já ouviu falar desse negócio isso aí é outra coisa para isso aí é da sua família vem não não é outra coisa pera fica tranquilo não ofende não sabe o que quer dizer a maneira que você se enche determina a maneira que você vê as coisas você já viu que a pessoa que bebe fica corajosa já viu fraquinho beba ele quer brigar com uma guila rapaz ele quer brigar com o poste porque ele não se enxerga cara ele está cheio agora como é que Davi venceu o Golias ele não estava cheio de cachaça de vinho de cerveja ou como diz José de Miso de Égua ele estava cheio do vinho novo ele estava cheio de Deus ah cabeçudo vai ficar pequeno você neguinho você pode vir com espada cuspir no fogo mas hoje mesmo o senhor que está aqui dentro vai te entregar na minha mão você está cheio do que? porque na hora que o inimigo vem se o inimigo tiver dentro de você algo o medo é ativado dentro de você a vontade de fugir é ativado dentro de você eu e você precisamos entender isso então diga para o seu vizinho cuidado para não murmurar esse mês aquele que fez a promessa é fiel então não ah você está acreditando eu estou ainda que demore mais um pouco eu estou acreditando a minha vitória já está vindo os anjos já não estão mais no caminho os anjos já estão na porta com o pé dentro amém? eu creio eu creio quem fez a promessa é fiel ah pastor mas os gigantes estão aí você sabe para que que os gigantes estão aí? para treinar você porque que o urso estava lá porque que o leão estava lá para treinar Davi tá? lembra que a boca só fala do que está cheio isso não foi algo do novo testamento isso estava lá em Deuteronômio capítulo 30 isso é uma citação da antiga aliança a boca fala do que está cheio o coração como é que entra no coração? pelos olhos e ouvidos nós somos marcados quanto tempo você está gastando lendo a bíblia? quanto tempo você está gastando ouvindo a bíblia? quanto tempo você está gastando adorando? isso vai determinar o que você vai falar porque vai determinar do que está cheio do teu coração ai pastor eu conheço todas as séries da Netflix obrigado você não é uma pessoa que eu vou convidar para a próxima viagem missionária senão eu vou ter que te enterrar no meio da viagem e falar jaz aqui um otário é você está cheio do que? de Netflix? para meu diga para o seu vizinho tome cuidado com as más notícias guarde o seu coração pastor o que você está falando? eu estou te avisando vai vir uma notícia por aí ah pastor está amarrado é vidro gente não é madeira e a cadeira também não é banco de madeira a gente já não põe banco de madeira para o supersticioso não bater amarrar a pregação talvez alguém venha no gasofilácio dar uma batidinha não, não venha no gasofilácio enche aí para virar vinho é isso faz questão do povo ver que é água o cara está bebendo muito não para de falar eu falei para você que ia ser de 80 a 90 minutos eu já falei 76 minutos e eu tenho um cronômetro na minha cara aqui então não fica ansioso olha para o seu vizinho e diga cuidado com as más notícias sabe por quê? porque o inimigo vai fazer de tudo para te parar o inimigo sabe que você veio nesse culto o inimigo sabe que você ouviu essa palavra ele vai fazer de tudo para te deter agora sabe por quê? ele sabe que se você resolver e se posicionar e ser luz e sal em menos de um ano essas cadeiras são poucas em menos de um ano você vai ter batizado pelo menos 10 pessoas em menos de um ano sua família toda vai estar salva porque você meio filho de uma égua o pai d'égua que tem sido já faz um pouco de incômodo imagina a hora que você estiver cheio quantos aqui já tipo assim depois que alguém vir e fala irmão aquela oração você fala meu Deus só Deus sabe como eu estava alguém já passou por isso olha para o seu vizinho e diga imagina a hora que você estiver cheio então não é? se já tem gente que fala irmão você é uma benção você fala ai você perguntar para a minha mulher lá em casa aleluia e o dia que a sua mulher começar a falar que você é uma benção que seu esposo começar a falar que você é uma benção seus filhos falar uau você é o melhor pai do mundo você é a melhor mãe do mundo o que vai acontecer? Satanás sabe disso ele vai fazer de tudo para te deter ainda falando dos segredos do mês a tribo que vai à frente nesse mês já não é mais Rubem mas é a tribo de Shimon diga Simeão Simeão em hebraico Shimon é o cara no Velho Testamento que também esculachou fez coisa ruim e o pecado dele foi de mal a pior o pecado dele foi o pecado de pior está lá na Bíblia segundo o filho de Jacó com Leia que até está tendo uma novela sei lá na Record Simeão significa ouvir vem da raiz Shemá vamos entrar na batalha da mente para entender Simeão então qual é a guerra? vamos ver isso um dos problemas de Simeão foi a disputa da mãe com a irmã ou melhor com a irmã não com o irmão com a irmã Raquel um dos problemas do Simeão veio do ventre porque a mãe não estava tendo um filho porque ela queria um filho a mãe estava querendo ter filho para poder ser amada pelo marido então o filho virou moeda de troca querido você quer entender os problemas e traumas da sua família? vai estudar as doze tribos aí você vai entender de qual tribo você é você é daquele a tribo lá do coração cara todos agora pense o seguinte quando você lê ali o Espírito Santo te mostrar você vai dizer eu não tenho problema que raríssimos aqui vão poder dizer olha eu sou filho do mesmo pai mas aquela minha irmã é filha de outra mãe aquela da outra mãe gente imagina quatro mães morando na mesma casa pense na zica e chikungunya que não dava quatro mulheres de TPM pense coitado do Jacó gente sofreu e as quatro disputando ele ele chegando cansado do trabalho e elas lá jogando a pedrinha azul quem que vai dar para ele tomar hoje à noite na Bíblia chama mandrágora essa pedrinha azul para ver se ressuscita de fundo imagina você ouvindo a mãe do seu irmão falar mal do seu pai que é pai dele que é marido dela que confusão é essa Bíblia você acha que Deus colocou essa zica ali na Bíblia para esse povo ser o povo de onde nasceu o Messias para quê? para dizer para você que nem a família de Jesus prestava então a sua está bem porque quando a gente começa a fuçar problema gente problema em família não precisa fuçar quantos concordam? não precisa ir longe eu lembro quando nossa família foi tentar o meu tio foi tentar procurar ver a linhagem da família italiana para arranjar a cidadania italiana a tia falou não mexa no que está quieto deu bastardo é está rindo que não é sua família não é meu bisavô não era filho de quem a gente pensava ou era mas não foi pois era aquelas coisas que eu sei que na sua família não tem não é porque daí você vai lá fazer a ministração do pastor corte de bastardia tudo bate você só não entende por quê porque são dez gerações talvez lá atrás alguém resolveu brincar de João do Pulo salto triplo nasceu o João quem é o João? sou o tataravô depois fingiram que não existe ninguém contava aí vem não nós somos de uma família nobre que veio da Europa gente você já viu nobre imigrar? nobre não sai de onde está não eu vou sair e vou para o mato gente porque lá eu vou ser não cara só veio tranqueira para o Brasil aí eu sou descendente que bom você é descendente de alguma tranqueira que veio fugido pobre bevedor assassino ladrão bastardo aí pastor cruz crepe quem Deus pade arreda isso é a sua família não querido me mostra um não a família real mudou-se não porque era que guerra quem veio para cá foi um bando de gente ruim bancado por um bando de judeu que estava com um problema e tinha que fugir tá a gente vai relançar o livro do meu pai Deus, os judeus e a riqueza não porque eu sou agora de origem hebraica piorou neguinho vai estudar a vida desses caras não porque o cara o cara eu descobri que eu sou judeu tá lascado você é judeu cara que legal sabe qual a maldição que tem na sua vida tem maldição de bastardia tem maldição de adultério tem maldição de mentira tem maldição de vender os irmãos né não porque agora eu tenho cara sabe o que que te livra não é o sangue nobre da Europa nem muito menos ser judeu é o sangue do judeu que não pecou e morreu na cruz por você pô Maurício você tá esculachando com Israel eu não Deus que esculachou ele que botou a história na bíblia Deus contou abertamente pra todo mundo e esse simeão sofreu ah sofreu como é que a mãe pensava como é que as coisas aconteciam por conta disso aquele menino foi marcado com o nome que significa ouvir porque a mãe disse Deus ouviu minha oração gente a mãe não abençoou o filho dizendo você vai ouvir Deus a mãe olhou praquele punhado de carne com o cara de joelho de jacó e disse assim Deus ouviu meu oração cara não tô nem aí o menino era moeda de troca meu marido vai me amar Deus me ouviu e acabou esse menino que tinha esse nome de Deus me ouviu ouvindo o inimigo ouvindo o inimigo qual foi o pecado dele devido ao seu envolvimento mais do que todas as outras tribos no pecado de pior prostituição com mulheres estrangeiras que resultou em idolatria simeão e levi acabam ficando no meio de uma outra turma lá que fica um negócio meio que foi não foi Maurício então tá lascado como é que agora eu li o livro tempos e estações eu não vou falar que eu sou da tribo de simeão não querido você tem que entender o seguinte todas as tribos foram remidas em Cristo Jesus por isso Cristo Jesus tem as 14 pedras no peito Maurício não são 12 não são 12 mais urinho e tumim da 14 está no meu livro temos estações as 12 tribos mais os dois filhos de José estão no peito de Jesus estão no peitoral de Jesus Jesus carrega no coração as tribos e todas as tribos foram remidas em Cristo Maurício quando que simeão foi remido no dia que Jesus foi apresentado no templo haviam dois anciãos Ana uma profetisa e o sacerdote de plantão era um ancião chamado Shimon na nossa bíblia traduzido por Simão por que que o sacerdote romano traduziu para Simão eu não sei eu só sei que o nome não é Simão eu sei que o nome é Shimon é o mesmo nome da tribo que não ouviu Deus Shimon no novo testamento ouviu Deus e falou meus olhos já podem se fechar porque eles viram o consolador de Israel o nome do nosso ministério nasce desse texto de Lucas quando Shimon Simeão é curado diga para o seu vizinho diga eu que ouvi o diabo tantos anos vou fazer parte de um remanescente que não vai dar mais ouvidos ao diabo mas vai dar ouvidos ao pai da verdade eu que fui marcado a vida inteira por perseguição fofoca injustiça e tentaram calar minha boca eu sou marcado agora com a marca daquele que primeiro me amou e faz de mim voz profética para essa geração eu não vou mais falar do que os outros falaram eu vou falar do que o trono fala e em nome de Jesus vou fazer a diferença ninguém mais vai calar a minha voz posso ouvir amém nesses próximos 30 dias Deus quer nos marcar com a voz dele lembra que eu disse alguns vão acordar de noite e ouvir a voz do pai alguns vão acordar de noite e ouvir a doce voz do senhor te chamando para adorar para orar para isso você precisa parar para ouvi-lo você precisa estar sensível para ouvi-lo o que Deus tinha ordenado através de Moisés estes pois são os mandamentos e estatutos e os preceitos que o senhor teu Deus mandou ensinar-te a fim de que cumprisses na terra a que estás passando a possuíres para que temas ao senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e os mandamentos que eu te ordeno ou seja a ordem que a gente vai ouvir lá para frente faz com que eu passe a temer a Deus com que eu guarde os mandamentos e estatutos dele e eu não apenas mas eu meu filho e os filhos dos meus filhos todos os dias da minha vida para que os meus dias sejam prologados ou seja nós não chegamos na ordem ainda aqui está a promessa aqui está dizendo que eu vou conseguir guardar que eu vou conseguir temer que eu vou viver os mandamentos e eu meus filhos minhas gerações e nós vamos ter vida longa não vai morrer ninguém precipitado na nossa família ouve pois ó Israel ouve citam somente você ouvir o que Deus tem para você você vai passar a ter temor sabe o que quer dizer você não vai querer entristecer a Deus você vai ter força para guardar os mandamentos não vai ser difícil perdoar não vai ser difícil andar a segunda milha não vai ser difícil ter domínio próprio porque você vai ter alimentado pela palavra chamar chamar Israel para que vá bem e muito te multipliques na terra que mana além de mal como te prometeu o Senhor Deus e os teus pais o que Deus está dizendo se tão somente você ouvir agora se você não parar para ouvir você não vai ouvir se você não marcar uma hora para ouvir você não vai ouvir você tem que marcar uma hora todo dia nesse horário a minha prioridade é Deus pode ligar fulano pode ligar beltrano pode ligar quem for estou eu e Deus eu quero ouvir Deus eu vou ler a palavra eu vou ouvir a palavra eu vou adorar o Senhor eu vou me encher ai pastor mas você não sabe a crise que eu estou não mas eu sei é que eu estou e eu te digo eu só estou tendo esperança porque eu estou ouvindo mais Deus do que as más notícias eu estou vendo mais a Bíblia do que os boletos chegando quantos estão entendendo o que eu estou dizendo esse é o único jeito de você não apenas se manter mas tudo passa e bem para você vamos fazer o seguinte vira para o seu vizinho e diga vamos fazer uma prova com Deus esse mês ô pastor esse negócio de prova com Deus a Bíblia diz ó provar e ver como Deus é bom olha para o seu vizinho e diga experimenta esse mês aumenta o seu tempo de oração aumenta o seu tempo de leitura da Bíblia e aumenta o seu tempo de intimidade com Deus daqui a 30 dias a gente conversa quantos topam fazer isso porque vai começar a vir as boas notícias do céu ouve ó Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor chamar Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor Simeão vem da junção de duas palavras na verdade deveria sim chamar ave peraí peraí o mês é ave? se o mês é ave quem que eu tenho que ouvir a ave e égua? eu tenho que ouvir o pai, cara o nome do mês já diz eu tenho que ouvir meu pai e meu pai não é o pai da mentira meu pai é o pai da verdade é o pai do nosso Senhor Jesus Cristo ele me adotou o problema é que o cara ao invés de ouvir o pai da verdade ele ficou assim chamar Avon é e sabe o que é Avon? iniquidade Shimon Shema Avon ele ouviu agora você sabe qual a raiz da palavra Shema? é a palavra nome peraí peraí Maurício não entendi presta atenção senão você perde a revelação a palavra Shema é a raiz da palavra Shimon que é Simeão mas a palavra Shema tem uma raiz Shema em hebraico quer dizer ouvir com entendimento para obedecer está comigo ainda? mas qual a raiz de ouvir em hebraico? Shema que quer dizer nome eu tenho que ouvir qual o nome? o do Supremo Tribunal? o do Sérgio Moro? o do candidato do partido socialista? do partido da direita? não eu tenho que ouvir aquele que me elegeu para representar o nome que é sobretudo o nome quantos estão entendendo isso aqui? a raiz de ouvir é nome ou seja eu ouço depende do nome você quer a prova disso? fala que morre Cerulo que Benihim que um grande pregador famoso vai estar aqui domingo vê quanta gente vem agora fala que o toinho da baixa da égua vai estar aqui estava aí nem você vem é hoje eu estou aí diga o nome faz diferença Deus escreveu um sobrenome para você e ele pôs em você um nome que é sobretudo nome eu e você precisamos honrar esse nome ouvindo esse nome quando a Bíblia é lida o nome está impregnado na Bíblia o nome de Jesus está em todos os códigos do hebraico e você vai lendo Jesus vai entrando em você por isso que Jesus é a palavra encarnada quais as consequências do cara ouvir toda tribo perdeu a benção Simeão e Levi são irmãos as suas espadas são instrumentos de violência cara gente Gênesis 49 era para ser só benção Gênesis 49 é quando Jacó para e Israel levanta e é engraçado porque o texto fala de Jacó e Israel mas quem abençoa é Israel Israel fala 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 mas chega aqui quando fala de Simeão e Levi não tem benção fala o seguinte cara as espadas que benção que benção é essa já imaginou seria a mesma coisa chegar para o Caio no dia dele ser abençoado e falar seu violão é instrumento de desafino gente você já imaginou que coisa horrível cara eu quero uma benção meu pai não seu violão cara é isso seria a mesma coisa que uma cabeleireira no dia da benção o pai falar você errou no tom na tonalidade do cabelo e queimou o cabelo da cliente gente que horrível a única coisa que eu sei fazer deu ruim a espada não foi feita para ser instrumento de violência mas de justiça Deus não mandou não ter a espada mas eu não posso usar a espada pelo espírito da violência senão Davi seria doido a única vez que Davi matou alguém que manchou o currículo dele não foram os milhares e os dez milhares foi um cara que ele nem levantou a espada ele levantou a língua e mandou matar o cara olha para o seu vizinho e diga será que a tua espada está sendo instrumento de violência porque seis coisas Deus não gosta mas a sétima Deus odeia aquele que cria contenda entre irmãos e como é que a gente cria contenda entre irmãos usando a espada da violência alguém está aprendendo alguma coisa eu disse é aula não é culto não é pregação é aula é treinamento nós já vamos terminar minha pergunta para você que voz tem marcado você que voz tem marcado você é a voz do pai da verdade ou a voz do pai da mentira é a voz da fofoca da murmuração do silêncio da ausência mas não só na tribo está o segredo mas também está na letra de acordo com o número 2 2 há uma insígnia um token um segredo vamos ver nesse mês de ave a tribo de simeão recebeu esse segredo qual o segredo? a letra tete a letra tete é a nona letra do alfabeto hebraico o valor dela é de nove e o som é de t como de triunfo tete a letra tete lembra um odre ou então um ventre olha o odre e olha o ventre nove fala de nove meses não? nove fala dos nove dons não? nove fala de nove características do fruto do Espírito Santo amor alegria benignidade bondade fidelidade mansidão e vai até o domínio próprio nove a letra tete também aponta para um rei e o adorador e intercessor um guerreiro que se rende em submissão a letra tete também aponta para eu trazer minha espada de volta para ser limpa ou trocada eu profetizo Deus está trocando as suas armas nesse mês Deus vai te dar novas armas e vai te ensinar a usar essas novas armas se renda em adoração e intercessão ao rei dos reis nos tempos antigos todo rei tinha um anel de selar o texto da bíblia que eu vou ler só para mostrar em seguida faraó tirou do dedo seu anel selo e o colocou no dedo de José mandou o vestilinho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço sabe com que letra começa anel de selar com a letra tete Deus está se levantando do trono e selando cada um aqui porque você como diz o apóstolo Paulo é a nossa carta escrita sabe como é que essa igreja vai crescer quando você começar a deixar selido lá fora para de ser agente secreto e deixa as pessoas lerem o que Jesus fez na sua vida porque já tem um selo da promessa você foi marcado por esse selo observe que tete também simboliza uma serpente se não nos rendemos ao rei seremos enganados pela serpente isso significa que é tempo do odre ser renovado Deus vai te transformar em odre novo por isso você está sendo tão esticado por isso está demorando tanto por isso você está dizendo Deus eu já não aguento mais não aguenta mais um pouquinho porque eu estou te esticando vai vir um pouquinho mais de óleo quente um pouquinho mais de água fervendo vai dar uma melhorada tá pois caso contrário vamos ser marcados pelo engano do inimigo quinto e nós vamos terminar com isso nós vamos fazer um ato profético 89 minutos se passaram como eu disse de 80 a 90 minutos nós vamos fechar antes de tomar a ceia nós vamos fazer o seguinte como está escrito e nós já lemos da mesma sorte no dia da vossa alegria nas vossas solenidades e nós gente está demorando porque você não está lendo nós de novo e nós da mesma sorte no dia da vossa alegria nas vossas solenidades e nós também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios e vos serão por lembrança ou memorial perante o vosso Deus eu sou o Senhor vosso Deus isso quer dizer Deus está dizendo que existe um dia especial onde você traz uma oferta especial e essa oferta especial se torna um memorial diante de Deus porque a Bíblia diz que o inimigo veio para roubar matar aí mas o Senhor veio para que a gente tenha vida e vida em Satanás de acordo com Jó vai diante do trono de Deus e vai prestar conta e Deus pergunta de onde você vem de rodear a terra de vaguear por ela e aí Deus fala você viu meu servo fala o seu nome e a história você conhece e Deus fala você só não toca na vida dele beleza só que o fim da história você também conhece Jó possuiu o dobro alguns aqui não estão orando muito pelo dobro porque dobro de nada é pouco mas eu profetizo para você o seguinte e eu tenho visto vivido e visto muitas pessoas viverem isso quando você oferta com entendimento nesse mês e aqui querido não fala de oferta qualquer fala de sacrifício pacífico é uma oferta que custa caro mas é uma oferta para você no que depender de você ter paz com todos os homens isso não quer dizer que os outros vão parar de brigar com você mas você vai parar de dar trela para a provocação deles isso não quer dizer que os outros vão parar de falar mal de você mas você não vai estar nem aí mais porque os outros estão falando porque você vai ouvir o relatório do céu quem está me ouvindo nesse dia início do mês como no dia das festas e dias de solenidade são dias especiais onde Deus marca um memorial isso quer dizer que quando o inimigo vier tentar te roubar de novo ele não pode te roubar sem pedir para Deus permissão e na hora que ele for pedir permissão para tocar em você tocar nas suas finanças tocar na sua saúde tocar na sua família Deus vai falar espera um pouquinho e aí o diabo vai falar sim senhor sabe porque o diabo não é igual o crente que fala hoje ele não está afim toda vez que Deus fala ele fala sim senhor até porque ele tem a cabeça chata Jesus já pisou na cabeça dele então ele sabe o quanto dói então Jesus fala cala a boca ele sim senhor Jesus fala escuta no dia primeiro de ave de 5.778 sexta-feira 13 de julho de 2018 meus filhos estavam na minha casa ouviram a palavra e trouxeram uma oferta e eu tenho que honrar minha palavra com eles porque eu disse que se eles trouxessem dízimos ofertas eu abriria janelas dos céus e não só isso mas eu te repreenderia desgraçado e agora não somente você não toca neles mas você vai ter que começar a restituir tudo que você roubou deles dos pais deles dos pais dos pais dos avós dos tataravós e até décima geração hoje é o dia marcado no céu para isso para que a obra da serpente acabe na sua família para que teu filho e tua filha que estão debaixo de encantamento saiam de debaixo de encantamento para que a atmosfera da tua casa comece a mudar porque na hora que o inimigo for tentar tocar de novo Deus vai dizer escuta bem eu não estou entendendo porque esse negócio do chifre porque está escrito tocareis as vossas trombetas na hora que vocês estiverem vindo nós não vamos cantar nós vamos cantar depois mas a Ana vai estar andando e tocando o chofá sobre os gasofilaços e sobre a nossa vida como culto racional que nós estamos oferecendo para Deus porque Deus está marcando ah Maurício mas Deus não precisa de chofá Deus não mas o diabo precisa sabe por que Deus sabe tudo é onisciente Deus pode tudo Ele é onipotente e Deus está em todos os lugares Ele é onipresente o diabo não está aqui alguém diga amém e Ele não sabe tudo mas a ciência diz que um som se propaga eternamente pelo universo sabe o que quer dizer? o chofá que está sendo tocado hoje está registrado no universo e Deus vai pegar essa gravação do universo e vai falar escuta bem Satanás pastor mas a Bíblia diz que não é para eu tocar trombeta quando eu dou oferta todo dia mas a Bíblia diz que tem dia que é para tocar trombeta por isso você não pode ser legalista você tem que seguir o Espírito Santo então pegue o seu envelope eu já peguei o meu eu já eu gosto sempre que eu chego eu já dou oferta para não entrar na fila eu não gosto de fila já pego a maquininha já passo todo mundo que me conhece já sabe pega a maquininha lá para mim eu gosto de ir antes já vi porque Deus fala comigo a não ser que Deus fale de novo e me dê outro número mas antes de vir eu sempre pergunto quanto que eu tenho que sacrificar hoje qual a oferta e tem estações que Deus fala repita essa oferta até que repita essa oferta até que eu aprendi isso com uma irmã ela ganhava dois mil e quinhentos reais e Deus falou para ela todos os meses passar a dar quinhentos reais de dízimo não era oferta fora as ofertas que ela dava ela dava cesta básica e hoje ela continua dando muita cesta básica ajuda pagou cirurgia faz um monte de coisa para as pessoas mas Deus falou dobre o seu dízimo e ela falou como Deus Deus falou você não está orando para eu dobrar seu salário dobre o seu dízimo e ela dobrou o dízimo no sexto mês o salário dela foi dobrado eu não sei quanto tempo demora para uns é seis meses para outros é um ano para outros é três dias mas Deus tem me dado números e eu tenho dado risada com as coisas e as janelas e oportunidades que Deus tem me aberto eu profetizo o melhor tempo da sua vida vai entrar porque você vai parar de ouvir outras vozes e vai ser marcado pelo som da voz de Deus vai ser marcado pelo som da voz do céu vai ser marcado pelo som da voz do Espírito Santo vai ser marcado pelas ideias e pensamentos de Deus e não mais do inimigo vamos antes de cear trazer essa oferta profética e fazer esse ato profético mas antes se você já está com a sua oferta pega a sua oferta e levante se não está fica de pé esse é o momento que atrapalha toda a gravação o pessoal fica feliz com a gente fica todo mundo de pé mas fica de pé e pega seu envelope como se fosse uma espada e diga assim pai mais alto pai eu te peço perdão por todas as vezes que eu dei ouvidos ao inimigo através da fofoca e da murmuração eu arranco agora dos meus ouvidos dos meus pensamentos e dos meus sentimentos toda palavra maldita e eu declaro agora aos principados potestades forças espirituais da maldade tronos malditos fora da minha vida todas as suas ideias pensamentos sentimentos fofocas palavras de maldição fora da minha mente fora do meu coração em nome de Jesus mas eu me abro agora para os pensamentos de Deus pai fala comigo e eu te obedecerei pai enche-me com os teus pensamentos e marca-me porque eu quero andar com o selo do rei do reino minhas ideias meus planos meus projetos todos todos sendo marcados direcionados pelo rei do reino e hoje eu trago uma oferta pacífica trazendo no teu altar e eu profetizo eu e minha casa serviremos ao senhor filhos que estão fora voltem para a casa do pai cônjuges voltem para a casa do pai familiares sejam salvos eu dou um decreto de salvação para minha casa hoje em nome de Jesus traga suas ofertas venha marchando e orando em línguas minhas ideias